Na Rádio Legal Programação Jornalística Audiotecas para Cegos A leitura é uma fonte inesgotável de conhecimento e traz muita sabedoria para quem a pratica E por isso, eu, Jean Schitz, estou aqui na Rádio Legal para trazer para vocês algumas dicas de audiotecas onde as pessoas cegas podem pegar livros emprestados Vamos falar primeiramente no Clube da Boa Leitura O Clube da Boa Leitura é uma audioteca que fica no estado do Rio de Janeiro Ele tem mais de 5 mil livros A maioria deles gravados em fitas cassete Como funciona o empréstimo no Clube da Boa Leitura? Os livros são divididos em caixas Cada uma tem aproximadamente 20 fitas O que não significa que seja apenas um livro Dentro dessas 20 fitas pode ter um, dois ou até três livros Dentro dessa caixa que vai ter aproximadamente 20 fitas Para se inscrever no Clube, você deve mandar uma correspondência com o xerox da sua identidade E solicitar o catálogo das obras Depois, o Clube vai enviar para você o catálogo gravado E você vai escolher as caixas que lhe interessam Mandando de volta para eles a lista com o catálogo que foi emprestado pelo Clube E daí, o Clube vai enviar para você uma caixa de cada vez dentro da lista das caixas que você mesmo escolheu O envio dessas caixas é totalmente gratuito E funciona pelos correios via Secograma Que é uma lei que isenta de pagamento as cartas em braile Ou fitas cassetes destinadas ao uso de deficientes visuais Anote aí o endereço do Clube da Boa Leitura Rua São Salvador, 56, Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ O CEP é 222-31-130 Repetindo para você Rua São Salvador, 56, Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ CEP 222-31-130 Outra audioteca interessante que tem bastante livros É o Instituto Olhos O Instituto Olhos fica em Brasília O endereço do Instituto Olhos é o seguinte SCS, quadra 1, bloco M, lote 30 Sala 1015, edifício Gilberto Salomão Asa Sul, Brasília, Distrito Federal O CEP é 70305-900 Repetindo o endereço para você do Instituto Olhos E para finalizar as nossas dicas de audiotecas Vamos falar da audioteca e biblioteca da Fundação Dorina Novil para Cegos Lá você pode pegar emprestados livros falados e livros em braile Então você pode ler o livro em fita ou CD Se for um livro falado Ou então na escrita braile O endereço da biblioteca da Fundação Dorina Novil para Cegos É o seguinte Rua Doutor Diogo de Faria 558 Vila Clementino, São Paulo O CEP é 04037-001 Repetindo para você o endereço da audioteca e biblioteca da Fundação Dorina Novil para Cegos Rua Doutor Diogo de Faria 558 Vila Clementino, São Paulo, SP CEP 04037-001 Com informações do Departamento de Jornalismo para a Rádio Legal Falou o repórter Jean Schitts Rua Doutor Diogo de Faria 568-001 Rua Doutor Diogo de Faria 558-001 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 Obrigado.